Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo de ótimo, tudo tranquilo? Vamos falar hoje do ícone aqui, ó S10zão raiz Aí, ó, tava devendo vídeo dela pra vocês, ó Aqui, ó, o bicho é bonito, viu? Essa aqui é do meu avô, pra ver com símbolozão Tem vídeo dela aí da S10 High Country Que vem um símbolozinho pequenininho aqui, ó Quem quiser tá vendo, vou deixar detalhes pra vocês aí em cima aí no card Essa daqui é a versão LT Simples, tá? De chassi Que é a cabine simples Ela vai ficar devendo aqui, é o farol de milha Aqui tem faróis halógenos na frente, na certa A top de linha já vai vir com um feixe de LED aqui, ó Simbolizando aí, mais completa Essa versão aqui, vai vir a mesma motorização, tá? De 200 cavalinhos Pra quem não sabe, ela é Ela ainda é mais fraca que a nova Hilux Porém, essa aqui é a versão manual Sendo assim Mais econômica ainda Meu avô mostra relatos aí de que ela tá fazendo até 11, 12, até 13 No diesel, beleza? Diesel aí compensando bastante hoje Essa aqui já é a N, ó Vamos abrir a chavinha aqui, ó Chavinha canivete Bonitinha bastante, tá? Aqui, ó Canivetezinho Vamos ver se ela Destrancou Vou mostrar ela aqui, ó Legal Essa daqui é uma versão de trabalho, tá? Pra quem não conhece aí, ó Manual E 4x4 também, ó Só você mudar aqui na aletinha Beleza? Acabamento dela aqui Por ser uma versão de entrada de trabalho Plástico aqui na carroceria Plástico aqui embaixo Só pra você ver aqui Que é de trabalho, gente, ó Só aqui que vai ter um material soft touch aqui Mais Macio Fora isso é a versão de trabalho, aqui, ó Trancar os vidros Sobe Tranca a portinha aqui Abre A entrada do ar-condicionado Tem aqui o negócio pra segurar Airbag lateral Tá bastante completinho, ó Tem até um Tem até plástico aqui até hoje, ó Ela é zero, gente Zero, zero Essa caminhonete E aguenta um tranco E relatos do meu avô ainda Fala que ela tem bastante estabilidade Ainda mais do que a Hilux Ela tinha uma Hilux 2011 Hilux 2011 Ela não faz curva Eu mesmo já testei Ela não faz curva Acima de 100 por hora Tem que frear ali 90, 80 Que ela faz curva Que ela sai de traseira Essa daqui Meu avô já fala Que ela Tem bem mais estabilidade Do que a Hilux Vou mostrar aqui O chave canivete, tá? Opa O painelzinho pra vocês ali, ó Vou virar aqui 3.600 km rodado Novinha, gente Novinha essa S10 Painelzinho ali mostrando Até 200 por hora 5.600 km rodado 5.600 km rodado 5.600 km rodado 5.600 km rodado Aqui é o controle do rádio Tem uma entrada USB aqui Que você pode estar usando Ar-condicionado Muito bonito mesmo Aqui em cima dá pra colocar alguma coisa O painel é plástico, tá? Às vezes as versões mais top Você deve ter um Um couro aí Banco é de tecido Ó a banca aqui, ó Tecido E uma novidade aqui Que eu vou mostrar pra vocês, gente Ó Aqui atrás, ó Não tem carroceria Vou mostrar ali pra vocês Daqui a pouco O painelzinho ali, ó Autonomia de 286 km Comei tanquezinho cheio Bonitinho esse painel, hein Vamos desligar aqui agora Altinha ela, hein Altinha Bater forte mesmo Trancar O vidrozinho sobe um pouco É a grande novidade dela, gente, ó Deixa eu focar pra vocês aqui Desse lado aqui S10 com chassi O carro seria trano Deixa eu ver se dá pra Pegar aqui o ângulo maior Mostrar pra vocês Ai, ai Essa aqui é a única no YouTube, gente Não tem outra S10 igual a essa O pneuzinho dela, tá? Bridgestone aí, ó Deixa eu ver se dá pra ver o aro dela Aqui pra vocês É 24570 Aro 16 Essa daqui é a versão de Roda É roda liga leve Tem um Uma calotinha aqui, né Pra proteger as chaves Aí, ó Isso aqui não é touro não, gente Ó Isso aqui é molas Top Molas em barra Não é igual touro que é Que é mola normal de carro não, gente Isso aqui é pra aguentar peso Isso aqui é a raiz Aí, ó Carroceria Santana Quem não sabe, ele pegou Já deu até um Pequizinho Você quer ver seus trabalhos, né, gente? Pra voltar pra trabalhar Olha o canquizão, olha Traneação Esse aqui é um mini caminhão, gente Cabe coisas demais aqui dentro Muito bonita, hein? Predução de trabalho, ó Mais longe aqui Feita pra trabalho Bem melhor do que a Halux Viu? Halux aumentando o preço aí, ó Essa daqui deve estar custando aí Na faixa dos 190 Sem a carroceria traseira Aqui, ó Adesivo aí, ó Outros youtubers que Não gostam de cheirar nada Motorzinho 2.8 manual 2.8 manual aí, ó 200 cavalinhos Aqui, ó Fala que faz até 11 E eu vou falar que faz até mais, hein? Colocando a marcha leve aí A versão Automática Como eu já falei até aí Das 10 picapas aí Mais econômicas Vai ser mais doberrona Do que ela Ela Vai andar com a marcha Mais forte, né? E até um negocinho aqui, ó Colocar Então é isso aí, gente Deixa que vocês gostarem Deixem suas opiniões aí Que vocês gostarem Dessa S10 novinha Zerada, gente, ó Zerada Vamos ver o ano dela ali Vamos ver o ano dela Onde é que mostra o ano dela? Aqui, ó 2021, hein? Apenas 3.000 km Usando 2021 Chassi N Tem que bater mesmo É bruto 2021, gente Zerada com Carroceria de caminhão Comenta aí que vocês acharam Dessa caminhonete Ver se eu faço O teste de drive Depois fazendo o teste De peso aqui Beleza? Então é isso Curte, comenta Compartilha Com esses amigos Eles vão mostrar A única S10 Do YouTube Com carroceria de caminhão Aí, ó Beleza? Falou Até mais Nesse próximo vídeo